Alô, meu povo, vai começar de novo! Olha nós aqui, galera, pra falarmos de música. E o melhor de tudo, vamos falar de música sertaneja, galera. Como prometi, eu falei pra vocês que o canal tá com outra pessoa, é outro administrador, tá com o seu Pedro, mas a gente vai estar sempre enviando vídeo aí pro canal, então fique ligado no canal, galera. É só nesse canal aqui que você vai encontrar os nossos vídeos, tá? E hoje, galera, vamos falar aqui de uma dupla maravilhosa, que é Zezé de Camargo e Luciano, e um grande clássico deles, galera. Linda música, Coração na Contramão! Quero encontrar o meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Essa música é linda demais da conta! Galera, linda! Então, porém, a segunda voz dela é diferenciada. A segunda voz dessa música é diferenciada, galera. Viu? Ela tem uma harmonia bonita demais. A segunda dela tem uma melodia linda demais da conta. Né? Então a primeira voz já tá aqui, ó. Ó a segunda aqui, ó. A segunda vai por baixo aqui, ó. Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Que segunda voz linda, né? Ela é bem lá embaixo, mas ela... Ela não é aquela segunda voz, assim, que fica colada na primeira, mas ela é linda, linda. Melodia linda demais da conta. Vamos gravar aqui, galera? Vamos gravar? Vamos gravar aqui, né? Vamos gravar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos gravar ao vivo, galera. O que é que nós gravamos é ao vivo aqui pra vocês, tá ok? Ó, apertando aqui pra gravar, ó. Ó, ó, ok? Vamos lá, então. Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Vamos ver? Vamos ver, galera. Vamos cantar em cima aqui pra vocês verem Opa, esqueci de pausar aqui pra gravar Vamos lá Agora, ó Ok, vamos lá, então Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Vamos lá, pessoal Manu Vamos ver Opa, vamos ver Vamos ver, galera Vamos ver, galera Vamos gravar de novo Aliás, vamos cantar em cima aqui pra vocês verem Vamos cantar em cima aqui pra vocês verem Vamos gravar de novo Ok, vamos lá, então Quer encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Essa música é linda demais Vocês concordam que essa música é maravilhosa? Então a segunda voz dela é mais linda ainda Eu sou apaixonado na segunda voz dessa música Mais uma vez, mais uma passada Ok, vamos lá então Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim O trem Vamos gravar mais uma vez, vamos lá Vamos gravar de novo esse negócio, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Galera O trem é Eu gosto mais dessa segunda Ó Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim 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 Vamos lá Galera Vai deixar um like aí, galera Se inscreva no canal, tá? Como falei Outro administrador Mas aqui você vai encontrar nossos vídeos Aqui Todos os vídeos já estão aí E vamos postar sempre mais, tá? Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim E aí, galera? Deixa eu perguntar pra vocês aqui. Galera, a segunda voz dessas músicas dos Zezé de Camargo, principalmente desse disco, dos discos mais anteriores, do disco mais antigo, Elas são difíceis de pegar. Por que, galera? Nas produções daquele tempo, eles colocavam muito, mas muito mesmo instrumentos, colocavam muito violinos, muito back vocal. Então, assim, ficava bem mais difícil de pegar. Essa segunda voz dessas músicas mesmo aqui, dessa aqui, Coração na Contramão, ela é muito difícil de você distinguir ela, porque mistura demais, sabe? Demais com os violinos, com os back vocal. Então, assim, por isso que estamos aqui, galera, pra mostrar, pra revelar pra vocês, pra trazer martigadinho aqui, escancarado pra vocês, a segunda voz dessa música maravilhosa. Então, naquela época, eles investiam muito mesmo. Hoje, assim, eles investem também hoje, só que as produções antigamente, eles investiam muito em violino, em back vocal, esses instrumentos assim, sabe? Então, ficava, misturava demais. A segunda voz, ela misturava, ela ficava como se fosse um instrumento ali no meio, tantas coisas ali. Agora, hoje, essas músicas mais acústicas, né? Com menos instrumentos, com mais voz e violão, fica mais fácil de pegar. Mas as segundas vozes dos anos 90, elas são difíceis de pegar. Por quê? Porque elas têm bastante instrumentação, né? Vamos lá, de novo? Vamos ver. Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim E aí, galera? Espero, espero que vocês tenham gostado do vídeo, de coração. Fiquem todos com o Papai do Céu E até o próximo. Fiquem ligados no canal, galera. Ajuda o vovô Pedro aí Ajuda aí Porque ele é administrador Mas eu vou estar sempre enviando o vídeo pra ele também Fiquem todos com Deus E é só aqui nesse canal Que você encontra nossos vídeos Abraço